Hoje é sexta-feira, mais tarde tem balada Já regulei o som, deixei minha nave afiada Plano já tá bolado, confirmado as gata Hoje ninguém dorme, truva até de madrugada Só mina louca sem juízo, vivo sem compromisso Mulher, carro e dinheiro, certeza que esse é meu vício Aumenta o som aí, põe os painéis pra estralar Só fica ligeiro se os polícia embaçar Hoje tem uísque e chandó Corpo suado e marca de batom Hoje tem uísque e chandó Corpo suado e marca de batom Os caras pretas trovando, carro cheio de mulher Bondi pesado nos panos, money é o que nós quer Os graves tremem no peito, as dona pegando fogo Carro socado no chão, uísque e água de cor Que o bolo doido virou, é só maldade na mente Pisa fundo, acelera, que hoje a noite promete Pega a 040, te quebrada no savana Joga as verdinha pro alto, as perigas se assanha Cororo se mordendo, inveja, cuidado mata Tu fala mal pelas costas, mas quer colar na bancada Seu olho gordo é um mal, e esse mal não me afeta Aqui é cachorro louco, não desembaça comédia A festa é dos guerreiros, só firma na contenção Deu zero hora no posto, começa a aglomeração As dona perde a linha, e nós faz chuva e chandão Sinto o calor das calcinhas, enquanto queimo do pão Hoje é sexta-feira, mais tarde tem balada Já regulei o som, deixei minha nave afiada Plano já tá bolado, confirmado as gata Hoje ninguém dorme, truva até de madrugada Só mina louca sem juízo, vivo sem compromisso Mulher, carro e dinheiro, certeza que esse é meu vício Aumenta o som aí, põe os painéis pra estralar Só fica ligeiro se os polícia embaçar Hoje tem o uísque e chandão Corpo suado e marca de batom Hoje tem o uísque e chandão Corpo suado e marca de batom Corpo suado, marca de batom Um brinde com espumante, hidromassagem, neon Mais tarde eu tô de house, hidropônico, chandão Fechado com o comando, curtindo aquele som Sucesso, área VIP, atenção das parte De Goldeer e suíte, meu Bulgari destaque Conceito na quebrada, só vendo os peixe na mesa Chivas Real, salute, Martini, cereja Frevo tá confirmado, lá no meu barraco Mais tarde as Brasilite vai voar tudo pro alto Hoje o vizinho pira, hoje ele pede arrego Hoje eu tô perturbado, hoje eu tiro o sossego Já não meto os ferro, isso aí nem mais me liga E no meu novo plano é dar rolê com as periga De carreta tu nada, fechado com a deboche De Nike e Juliette, o patrão se dá loche Piranha de Rolex, aro 20 no Veloster Mais tarde no barraco, louca no meu camarote Sou minha louca sem juízo, vivo sem compromisso Mulher, carro e dinheiro, certeza que esse é meu vício Aumento o som aí, ponho os painéis pra estralar Só fica ligeiro se os polícia embaçar Hoje tem o uísque e chandó Corpo suado e marca de batom Hoje tem o uísque e chandó Corpo suado e marca de batom O que é 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 Que manda flores agora desiludido Não quer mais saber de amores Coração de aço, sem mais medo do fracasso Não quer saber de nada, só curtir com os aliados